Democracia é localizada, demo é distrito, demo não é povo, também é, virou o povo nas definições, demo é distrito, democracia é governo dos distritos, localização, localidade, lutar na base, isso é que é fundamental, essa novela que existe na União, ou a novela que existe com o globalismo, isso transforma o cidadão em massa, então a gente tem que deixar de ser massa, e o que massificou a gente? A televisão massificou a gente, os meios de comunicação massificou, então nós estamos mais vinculados a uma novela que se passa fora do Brasil, na União, entre o presidente e seus detratores, e nós não estamos olhando o contexto local, você não sabe nem o quanto de imposto você paga no seu bairro, esse é um ativismo antigo, meu, desde 2014 que eu estou batendo essa tecla, alguns vereadores passaram em algumas cidades, mas também não galgou, porque o movimento não capturou isso, transparência tributária, onde você mora, você precisa saber quanto você paga de PTU no seu bairro, para você poder fazer ação política local, e mudar a sua realidade, e isso é que é o fundamental, saber quanto você paga de PTU, que é o imposto de cidade, saber quanto você paga de ICMS, alocado para a sua cidade, você não faz a mínima ideia, eu garanto isso para você, e pior, você não sabe nem quanto de imposto de renda a sua cidade paga para a União, quanto você deveria estar cobrando da União, então veja como estamos associados dessa realidade, então isso temos que focar mesmo, focar na nossa localidade, naquilo que a gente paga de imposto, aquilo que a gente recebe de serviço, para onde vai esse dinheiro se não vai para uma coisa visível, no meu bairro, na minha rua, se não está indo para uma coisa visível, eu tenho que reclamar, eu tenho que saber reclamar, aí não tenho nem transparência para reclamar, então reclamem para ter mais transparência para poder reclamar, então isso é que é ser conservador, é trazer para a base, trazer para a localidade, isso é fundamental, e o que ele está falando aqui é marco zero de você ter um movimento conservador, você tem que ter você mobilizado na sua cidade para melhorar a sua qualidade de vida localmente, e fazer valer os seus impostos e suas taxas e todos os serviços que você tem obrigação de receber, em função dos pagamentos proporcionais que você não livremente cedeu.